Boa noite, temos aqui o jogador Jorge Júnior da equipa Mozambique, o jogador que marcou dois grandes golos, como é que foi? Falar do jogo, um jogo muito difícil, a equipa tem em primeiro lugar, são muito fortes fisicamente e tem grandes jogadores, rápidos, altos, fortes. Epa, foi um bom jogo, foram dois golos de grande inspiração, momento de jogo, acontece, dizer como é que marquei, não sei, confiança, se calhar apoio da equipa, se não fosse a equipa não teria marcado aqui os golos. Se calhar vão ser os golos da semana, vão ver a votação. Opa, vamos ver, não é? Obrigado, vou estar no futuro. Obrigado.